e é um prazer estar mais uma vez frente a frente com vocês nesse vídeo vamos desenhar barba de uma forma simples tá vou dar só uma palinha já fiz vídeos aí completo aí mostrando como desenhar barba tá e eu vou dar uma palinha para vocês aqui nesse vídeo usando esse lápis aqui ó que é o lápis pastel que eu tô amando usar esse lápis é um lápis super preto tá da marca é contê né Paris é Pierre 3B France e a numeração aí você tá vendo beleza esse lápis ele é mais macio ele é um carvão mais macio na verdade é um carvão não é pastel carvão tá mas o que ele é mais macio ele é mais é a cera dele é mais seroso que fala então seguinte eu tô aqui com esse lápis aqui você pode usar também lápis é pastel ou melhor lápis 6B tá pode usar também vai fazer um super preto você tá vendo aí ok tô com esse lápis aqui eu tô aqui com esse boleador olha esse boleador você encontra em qualquer material perfumaria esses perfumaria esses lugares aí vendem produtos para mulherada aí então é que é um boleador de unha tá olha só eu tenho ele dá uma ponta mais grossa e uma ponta mais fina aqui você tem uma bolinha tá aqui eu posso usar fazer fios finos e fios mais grosso e um pincelzinho aí tá para a gente tá dando uma esfumaçada então o que a gente vai fazer a barba ela tem se você olhar observar bem ela tem umas regrinhas é o que eu costumo de chamar de S chamam de S e chamam da letra C se você preste atenção nós temos aqui uns uns S que é assim né igual você viu aí é claro não são muito uniforme assim não tá elas são meio variados uns S maior uns S menor tá como alguma fase aqui para você tá vendo aí ó você pode fazer ó olhando a referência Claro né aí por exemplo essa essa esses fios ele já vem para cá né ele vem reto ele vem para cá então você faz a mesma coisa você pega dessa desse lado claro para você fazer você precisa fazer o esboço como ensino aí né no meus vídeos aí tem também no curso desenhar lista fácil tem também aulas lá beleza tem também no canal várias aulas aí mostrando como desenhar a base faz todo o esboço lá fazendo a o direcionamento para você saber a base de onde vai ser aí você vai usar o boleador tá e é simples assim como você vê aqui ó tem uns que riscos quase reto você vai fazer né ó simples assim ó fazendo S S de um lado S de outro S de cima para baixo S de baixo para cima o boleador tá o boleador é útil para você fazer aí barba branca o último é fundamental tá o último é pouco beleza sem segredo tá beleza mas você pode prestar atenção que tem uns lugar que você não que não é S é a letra C tá olha aqui ó se você olhar bem você vai ver que são riscos assim ó dependendo da posição por isso que é muito importante você olhar bem aí a referência antes de você partir para arriscar como se você olhar bem você consegue identificar até números beleza letras e isso vai fazer o que com que você se familiariza né e aquilo que parece ser tão complexo se torna mais fácil tá bom então você dá uma observada aí beleza aí você vai fazer o seguinte você vai com o lápis é deitado olha só esse aqui ó olha só que bacana deitado ó sem segredo não tem segredo aqui ó ok mas eu percebo que tem uns lados aqui que tá mais escuro como exemplo esse lado aqui ó tá mais escuro aqui aqui também tá mais escuro e dentro aqui também tem uns pontos que é mais claro mas escuro aqui aí é onde entra aqui capricho tá por exemplo vamos fazer um exemplo desse lá esse aqui vamos porque esse aqui ó é esse lado aqui ó a gente faz a gente dá mais uma pressionada aqui e aí você vai passa de leve aqui ó dá mais uma pressionada com o pincel lado que você quer mais escuro percebe que os fios já não ficaram mais tão branco cara assim você tá vendo aqui é sombra para dar os volume aí né e aqui nos outros você passa bem de leve aonde você quer escurecer alguns pontos se pressiona com o pincel você quer deixar mais claro você passa o pincel mais de leve simples assim você vai criando olha só que ficou mais branco é conforme você vai pressionando os locais e outros não você consegue criar aí esses volumes você está vendo aqui na questão de técnica simples sem tanta tanto segredo tá bom simples assim observando a figura os pontos mais escuro os pontos mais claro aonde tem muito branco você pode exigir mais aqui no goleador tá devem ter uns fios grosso que se destaca alguns pontos você usa o lado grosso tá bom espera é uma aula simples tá espero ter te ajudado você aí beleza nesse aí treinamento bala branca da mesma forma dá para fazer cabelo também todos usando aí o goleador depois eu faço uma aula mais detalhada para você tá bom aonde faço a imagem toda beleza é isso aí tem um visite meu curso de desenho realista fácil primeiro link na descrição e tamo junto valeu até o próximo vídeo tchau 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 t